Tome de forró Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Luliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Chama balançado Fiquei doido, 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 doido Fiquei doidão Com uma bomba de birita e a seta preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila e a seta preparou o coquetel E me jogaram na pita Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu segura a onda E agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido O abração, a galera da Bezerra, Moura e Celeto Alô meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Doido, 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 doido Balança, balança, balança Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é culpa eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Segura que eu quero ver, meu irmão É mais um sucesso, canetada nossa Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais na sua cama Que agora é só bailada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Onde passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear Vem E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é culpa eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é culpa eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só bailada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada Saio com suas amigas Me deixando na estica Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É no capaz que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é culpa eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito, mas não é culpa eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua voz E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É no capaz que você vai sentar Toca, pa, pa, pa Chama na boca, pa, pa Segaler Silva E Fildo Piseiro papai Chama na boca, tchau Obrigado meu papai, tamo junto Emili Ribeiro Tô junto, eu tô chorando né, velho Tô Valeu Guilherme, tamo junto Sucesso papai É diferente dos iguais, chicota, chicota Falou galera que gosta de paredão, bater a botar no chão, gosta mesmo é de forró Danço o forró, curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão, hoje eu tô louco, pato o tio porrazão Louco, louco, louco de montão, a galera vai dançar comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota, atualizou meu irmão Te segue, Guilherme Silva, segura que eu quero ver meu irmão Falou galera que gosta de paredão, bater a botar no chão, gosta mesmo é de forró Forró, danço o forró, curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão, hoje eu tô louco, pato o tio porrazão Louco, louco, louco de montão, a galera vai dançar comigo esse refrão Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh... All the love, lady, don't hurt me Don't hurt me, no more What you love, lady, don't hurt me Don't hurt me, no more No porta-malas do Xeroi Instante dela eu estou sofrendo Instante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não quer nosso amor É um dilema pois amamos demais Outros carinhos não me interessam Amor de outra não me satisfaz Arruma as malas meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Xeroi Arruma as malas meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Xeroi Tira o pé, tira o pé O porta-malas pro carrão é confortado Grande conforto oferece o meu amor Oito macio e com ar condicionado Pra distrair o lindo televisor O toca-fita com o som apaixonado Tem tudo isso, além dos beijos, querido Arruma as malas do Xeroi Arruma as malas meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet Agora quem sabe vai cantar comigo Pra todos os cachaceiros e apaixonados Vem assim ó Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguir a sua trilha Fui cair no armadilha Comprei o seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito Quando me beijar e me abraçar Feito um gole de cachaça Embrirar o coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito Eu quero ouvir só vocês pra ficar bonita A galera do chapéu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai O amor apareceu O amor das conhaninhas Bagunçou o peito meu O amor apareceu Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem E que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem Vai, vai, vai Pegue o seu, vai Pra cima deles Tira o pé, tira o pé Andou falando por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro E não tenho compromisso Me indicaram Minha palma O que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tá dando couro por aí E nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem Que bom é que só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem E nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem Que bom é que só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem E pra cantar comigo Chega mais Barrões da pisadinha Alô, Guilherme, senhor Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem Muitos falam por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro E não tenho compromisso E ficar na minha palma Hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando coro por aí Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem Que bom é que só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem Que bom é que só tem um beijo Que dinheiro nós não tem Que nós não tem Que nós não tem Epa! Isso é Guilherme, senhor Uma barons da pisadinha Pra aí Mas pode não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem Que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem Sucesso, meu irmão Vai, senta em mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não compra Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora essa balada Sobe de devoada Não quer mais a minha pegada O moral do Paratinga Doente passada Saio com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Desenha até que ia me bloquear Vem Vem quando bebe Fica louca Quer beijar na boca É no papai Que você vai sentar Vai, senta em mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não compra Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, senta em mim Deita em mim Finge que você tava louca Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não compra Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais Piu do piseiro E ao bravo me solta um sopão Se abriu do piseiro Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só me vi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas não é porque eu te odeio Não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe fica louca E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas senta de mim Peita de mim Finge que você tá E quando bebe fica louca Foge de mim A gente juro aqui Não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT de Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e bala Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a atirar De fuzil metralhadora No combate de um angué Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da maria brasileira Da maria brasileira Bota minha Bota A filha de um tenente E a filha de um tenente A filha de um tenente A filha de um tenente E a filha de um tenente Eu não sei Eu não sei o que eu senti Eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso E eu correspondi Entre aquele sorriso Começou a atração Convidei ela pra dançar Pra ter uma ocasião E naquela contra dança Surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim E apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo O trem tá ficando bom Tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé, pé, pé Eu fui perguntar a ela Onde mora você Eu moro aqui bem pertinho Facinho de se aprender Amanhã durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer Meus pais Eu apresento ele a você Usa e vai ficar contente Em te conhecer Chicota, 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 chicota Júnior bota gravando tudo ao vivo Vem, vem, vem Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina jeitosa Paz igual essa de nós Com o vestido vermelhinho Com o vestido vermelhinho Laço de fita atrás Aquele rosto coraco Que realçava demais Menina esse seu jeitinho Machuca os rapaz Em nome de RTM Entretenimentos E Xandão Produções Guilherme Silva Ao vivo Meu irmão É TVT É Aí por tal fim da história Eu vou contar o resultado Daquele dia pra cá Muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela Já ficamos dominados O SEMU As alianças Registrou nosso noivado Agora estamos esperando É o prazo marcado Isso é TBT Guilherme Silva meu irmão Só pra relembrar os velhos tempos Dois pra lá Dois pra cá E vamos nice Toma novinha Show Tate Tate É Guilherme Silva Balança 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 A chuva bateu na telha Rolou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto Inunou meu coração Chuva grossa de saudade Gente de solidão Tô mergulhando de amor No Oceano Oceano de paixão Tô aqui pensando nela E brigando com a saudade Dentro da minha janela Chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Uh, 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 uh Bate assim meu coração, igual barulho da angoteira Lágrimas de solidão, pinga-pinga a noite inteira A chuva passa depressa, água de minha saudade E resplandecer meu peito, o sol da felicidade Uh, 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 uh Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Dentro da minha janela, tu vamos olhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Uh, 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 uh É Júnior, volta a garroa no tudo, meu irmão Tática balança, balança E tome shot, e tome shot Vanderlei Silva, porrozão calunga Não é preciso me maltrata desse jeito Essa paixão não tá aqui dentro do peito Meu Deus do céu, me ajuda por favor Traga de volta o meu grande amor Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Oh, meu grande amigo Nilton Santos Divulgações em Minasubaiai Um abraço Vanderlei Silva, porrozão calunga Tamo junto, simbó Não é preciso me maltrata desse jeito Essa paixão não tá aqui dentro do peito Meu Deus do céu, me ajuda por favor Traga de volta o meu grande amor Eu vou beber na mesa daquele bar Esta saudade está querendo me matar Eu vou beber na mesa daquele bar Esta saudade está querendo me matar E o contato para a show é 62996567897 Pode ligar que a gente vai O balançado, meu patrão Vai, vai, é Guilherme Silva É a dancinha do Piririps Chama, bebê Olha lá, chicota, chicota, chicota Piririps Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando, achando bom Piririps Quer cachaça, eu te dou Piririps Piririps Com a dancinha do amor Tcham Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Se requebrar Piririps As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando Dos rapazes Dois pra lá Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar É pra dançar Piririps Também pode requebrar Requebrar Só não pode Pisar no pé da mocinha Que ela briga E fica chateadinha Piririps Tá chamando pra dançar Piririps Piririps Não para de requebrar Piririps As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Pros rapazes Eita Tática, 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 tática Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tão no chatão Tão no chatão Tão no chatão Tireire Pireire Teclado E vai botando Pra amor É assim a versão Vanderlei Silva Borrozão Calunga Oh meu povo de todo o Brasil É mais de um CD bônus Vanderlei Silva Borrozão Calunga Ao vivo pra vocês Pode tocar que é sucesso Simbora Menina bonita Olha pra mim Menina bonita Olha pra mim Não seja tão ingrata Não me faz sofrer assim Oh meu amor Tenha dó de mim Oh meu amor Tenha dó de mim Tu é bonitinha Na feição e moça Tu é bonitinha Na feição e moça Seus olhos toda noite Seus lábios cor de rosa Pois olha pra mim Não seja tão orgulhosa Pois olha pra mim Não seja tão orgulhosa Esse teu jeitinho é que me faz sofrer Esse teu jeitinho é que me faz sofrer Meu coração balança quando eu não posso te ver Cuidado menina que eu tô louco por você Cuidado menina que eu tô louco por você E o contato para show é 62996567897 Pode ligar que a gente vai Chama meu teclado Você é cigania Dona do meu coração Você é cigania Dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje a noite eu vou falar pro seu pai que quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar Eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é cigano Você é cigania Dona do meu coração Você é cigania Dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Chama meu teclado Eu não tenho sangue